Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com o meu amigo Todd Cavacama, certo no coberto, e a gente vai falar hoje sobre música na pandemia, e mais especificamente a gente vai falar hoje sobre o nosso caso, que somos músicos independentes, vamos falar então um pouquinho como é que fica a nossa situação nesse contexto de isolamento social, o que a gente pode pensar para o futuro, para o depois desse isolamento, se é que a gente não vai morrer de fome, claro, não é Todd? Pois é, estamos aí para isso, para tocar música e passar fome. Desde o começo, desde que a gente acertou ser músico, a gente acertou com essa condição, não é verdade? Exatamente, é parte dos requisitos de ser músico. E eu queria começar o nosso papo aqui, acho que falando da grande estrela dessa pandemia, que são os cantores de varanda, que estouraram aí, o problema é que nem todo mundo mora do lado do pavarote, não é todo mundo que tem esse privilégio, e eu não sei também em que momento dessa pandemia, que mudou a cabeça das pessoas, que ter um vizinho barulhento passou a ser uma coisa positiva. Eu acho que se você pensar que se você está trancado em casa, você tem que ter mais distrações, entendeu? Uma coisa é você ir para casa descansar, outra coisa é você viver em casa, às vezes você nem precisa gostar, mas é uma coisa a mais para você tirar sua mente da pandemia. É, mas eu não sei se eu estou do seu lado aí, Todd. Eu estou mais do lado de quem acha que os cantores de varanda são os novos cantores do churrasco, né? Com a diferença que no churrasco a gente pelo menos está comendo aquela maminha, aquela picanha, e pode ir embora para casa, não é verdade? Sim. Agora, na sua casa, se você vive em apartamento aí, conta para a gente um pouquinho da sua experiência, se tem um músico na varanda aí, e vamos sair da varanda agora que o papo é sério. A gente está nesse contexto que pegou todo mundo de surpresa, não teve como a gente se preparar, então a gente está se reinventando enquanto tenta, enquanto testa, e a gente tem algumas experiências que podem ajudar a gente a pensar esse momento de pandemia, né? O Todd, para quem não sabe, ele mora lá nos Estados Unidos e tem algumas experiências bacanas, né, Todd, que você viu por aí e você pode compartilhar com a gente. Pois é, eu não sei como que é a realidade no Brasil faz mais de oito anos que eu moro aqui. Por aqui, o que tem acontecido muito é que, né, todo mundo, né, acompanhando as lives, que está todo mundo tocando e fazendo lives, mas eu que sou envolvido com a música contemporânea, né, música de concerto contemporânea, é muito mais difícil. Isso, a gente não tem, né, não é como, né, a Ludmilla fazer uma live, não sei. Não tem uma marca de cerveja para patrocinar a sua live. Isso, exatamente, não tem esses patrocínios bacanas. Então, o que tem acontecido muito são, eles estão botando links para, pedindo doações. E aí, tem lugares que eles chamam de tickets virtuais, que é basicamente um link que você clica e você pode doar. E tem lugar que estipula, assim, 10, 20, 50 dólares. Tem lugar que deixa aberto o quanto quiser. E você doa se quiser, você não precisa necessariamente doar. Você pode assistir de graça. O que, inclusive, é uma prática que eles já faziam antes da pandemia. Eles descobriram que se eles fizessem os concertos de graça e pedissem doações no início e no fim do concerto, eles tinham mais público e mais dinheiro, né? Eles conseguiam mais dinheiro. Mas é uma cultura diferente, né? Eu não sei se esse modelo funcionaria no Brasil. Eu não sei se tem gente que está aplicando isso no Brasil. Mas aqui tem funcionado muito bem. Inclusive, teve concerto que eles conseguiram garear 3.700 dólares em um live stream, cara. Então, assim, eles falam que eles têm uma média, assim, os grupos de música contemporânea que eu percebi, uma média, assim, de 100 dólares por artista. Então, se tem uma live stream com um quarteto, dá uns 400 dólares. E, então, é uma média legal, assim, por um concerto é melhor do que nada, né? Não é só exposição, né? Então, é um modelo que tem funcionado aqui, por enquanto, né? É bacana, né? Porque a gente realmente é um modelo que eu acho que no Brasil a gente não está acostumado, né? Até você citou que isso estava acontecendo nos shows presenciais, né? Com o público. Eu já fiz show aqui, né? Que a gente teve uma caixinha ali de gorjetas, né? Vamos dizer assim, né? Um tip jar, né? E, realmente, assim, a gente não está acostumado. Não tem muito essa cultura aqui. Mas eu acho que é muito bacana. Exatamente por que você falou, né? É meio que você deixa a pessoa entrar de graça e, muito provavelmente, ela vai se engajar durante, né? A apresentação, ela vai curtir, ela vai ver que o trabalho é legal. E aí, ela vai sentir essa vontade de contribuir, né? Você não cria esse contrato, ó, antes de entrar, você tem que pagar. Não. Entra, tudo bem. Se você gostar, é até uma relação de confiança, né? Que começa a ser construída, né? Com o público. Eu acho que pode funcionar muito bem. E eu acho que uma coisa bacana também da gente falar sobre isso é que a gente precisa engajar o público para ir, né? De fazer uma divulgação para as pessoas certas, da maneira certa também. Achar o seu público-alvo, né? Então, é muito importante também. Não é só fazer a live ali, dar o play e achar que vai vir um monte de gente, vai conseguir arrecadar uma grana, né? Grande. Então, também é muito importante que a gente tenha essa noção, né? De que o show virtual, ele tem que ter todo o preparo e cuidado que a gente tem quando a gente vai fazer um show, né? Face a face. Inclusive, num artigo em inglês aqui, que fala sobre como promover seu trabalho online, online, que inclusive a gente vai botar aí o link para vocês, ele fala sobre esses aspectos das pessoas descobrem eventos pelo Facebook. Então, o Facebook ainda é o centro, né? Acho que 14% é no Instagram, né? Então, para mim, eu surpreendi-me bastante, né? Porque eu vejo o pessoal falar muito de live no Instagram e tal. Eu acharia que fosse um pouco mais equilibrado o Facebook e o Instagram. Então, você ter essa presença online agora é mais importante do que nunca. E assim, insistir para os seus amigos divulgarem o seu trabalho. Se você faz um trabalho decente, é fácil para os seus amigos divulgarem também, né? Sim, é super importante essa mobilização dessa rede de amigos nesse momento, né? Seja de músicos, não músicos, todo mundo se ajudando, seja colaborando financeiramente, quem pode, mas quem não pode é divulgando as lives, participando, assistindo. Isso é muito bacana a gente ver esse movimento acontecendo. Inclusive, tem uma ação que está nas redes sociais também, do violonista Luiz Felipe de Lima. Ele é carioca, ele colocou o violão de sete cordas dele à venda para pagar as dívidas que ele tinha, né? Ele estava sem perspectiva de trabalho nenhum, os eventos foram todos cancelados. Ele é um grande nome da cena carioca, tocou com muita gente importante lá. E os amigos, então, se mobilizaram para criar uma vaquinha para ele. E essa vaquinha, até o momento que a gente está gravando esse episódio, já chegou a 30 mil reais. Então, quem tiver a importância de criar essa rede, de alimentar essa rede de amigos, é sempre importante ter essa colaboração. Agora eu queria saber de você, Todd. Eu estava me perguntando um pouco aqui, né? A música, antigamente, ela era vendida, né? Os CDs, os LPs, enfim, a música tinha um valor. Hoje em dia, a gente não está acostumado mais com esse modelo, né? Agora a gente distribui a música de graça e a gente ganha o dinheiro nos shows, os grandes ganham com a publicidade, né? Eu me perguntava se talvez a gente tenha um retrocesso nesse aspecto, né? Das pessoas pensarem em voltar a cobrar pela música, né? Eu vi que tem alguns movimentos, né? Inclusive, a indústria musical brasileira mandou uma carta para a Secretaria de Cultura, falando para que pegue mais pesado na questão dos direitos autorais, que também é outra coisa que é muito frouxa, a fiscalização, né? Então, será que a gente vai ter gente puxando esse movimento aí de voltar a cobrar pela música? O que você acha? É possível a gente voltar ou esse barco já partiu? Ah, eu acho que esse barco já partiu, cara. Eu acho que... Eu não sei se modelos antigos vão funcionar, eu acho que o que vai acontecer é muita experimentação e a lei do mais forte, né? Eu acho que o que der certo e rolar é o que vai ser a nova realidade, assim. Eu acho muito difícil, assim, mas não é uma realidade que eu sou muito familiar, né? Então, posso estar falando bobagem aqui. Pode ser que volte ser toda essa loucura aí que era antes de direitos autorais, com o pessoal fiscalizando todo mundo aí, né? Se essa coisa é complicada, hein? É, mas até a gente... Vou deixar também linkado aí, estava vendo um artigo sobre a valorização da música e desvalorização do músico, né? A gente tem visto nessa quarentena, né? Muita gente falando assim, olha, eu não sabia o quanto eu dependia da música, da arte, né? Quanto fazia falta, né? Porque é isso, né? A gente está quarentenado, o que dá um alento para a gente é a arte, né? Seja uma música, uma série, um filme, enfim, né? Então, ao mesmo tempo, tem esse movimento, né? De valorização das obras, mas como é que estão sobrevivendo os artistas, né? Nesse período. Então, é uma dicotomia muito louca aí, né? Parece que não faz sentido uma coisa e outra. Mas, eu falo a verdade, depois de pensar, eu queria ouvir a sua opinião antes de eu falar a minha, né? Mas, depois de pensar, eu também creio que eu concordo com você. A música continua sendo cobrada nos serviços de streaming, muitas vezes, né? Mas, sempre tem uma opção de graça para você ouvir, né? As pessoas estão mais preocupadas com a disseminação do que com a venda, né? De ganhar dinheiro com a obra em si, né? Sim, e eu acho que, só adicionar uma coisa, é uma conversa que eu tenho acompanhado antes da pandemia acontecer, que é essa questão do músico como... Eu não sei qual é a tradução do termo que o pessoal usa em português, mas, né? Músico como entrepreneur, né? É o artista completo, assim, é o cara que faz a divulgação, o cara que faz tudo. Então, hoje em dia, não é o suficiente eu só tocar bem o meu instrumento, né? Eu preciso saber fazer edição de vídeo, edição de som, fazer, né? Fotografia, porque se você vê mais artistas que se dão melhor hoje em dia, são esses artistas que têm todas essas ferramentas à disposição, que ele não precisa depender de uma impressão, de uma outra pessoa, e que ele não tem contratos, né? Milionários com grandes gravadoras. Então, talvez essa pandemia vai acontecer, vai se funilar esse processo, né? Fazer esse processo ser muito mais denso, né? É, e a gente já tinha uma predominância dos artistas que se relacionavam bem com as redes sociais, né? E isso, agora, ganha uma importância, assim, enorme, né? O músico que sabe não só tocar bem, mas sabe falar na câmera, que sabe se comunicar, que sabe, enfim, engajar o público mesmo à distância, né? Criar uma narrativa, até, vamos dizer assim, né? Que engaje, né? Através de um vídeo, de uma mensagem, enfim. Vai ser super importante. E agora a gente queria falar com você sobre o papel do governo, né? As nossas autoridades públicas. Bom, você deve acompanhar aqui as notícias do Brasil. A gente não tem muitas ações acontecendo. A gente tem alguns editais pontuais acontecendo aqui, acolá. A gente tem iniciativas também de empresas privadas, né? Editais do Itaú, né? Na nossa realidade aqui, eu moro na cidade de Atibaia, a gente teve um edital para ajudar os artistas a fazer lives, videoaulas em casa. Queria que você contasse um pouquinho desse contexto aí nos Estados Unidos, pra gente saber como é que tá rolando. É, aqui, a forma como os artistas recebem o dinheiro, vamos dizer assim, né? Os fundos que eles vão atrás, é um pouco diferente do Brasil. Aqui, o que tem muito são instituições artísticas de música que dão dinheiro por artista, né? Então, os editais não são... Tem editais do governo, tem bastante, né? Mas tem também muitos editais, assim, vamos dizer assim, de grupos privados, né? Pra arrecadar fundos, né? Pra... Ele chama, né? Emergency Funding and Artist Resources, né? Então, são vários links que os artistas podem ir. E que eles têm conseguido angariar bastante fundos. Em relação ao governo diretamente, aqui eles têm o lobby, né? Teve grandes orquestras, né? Como a Chicago, como a Boston, como a Los Angeles, a Metropolitan Opera. Elas estão se unindo pra fazer uma pressão no governo, né? Pra fazer um lobby no governo. Pra poder forçar o governo a liberar dinheiro que vá diretamente pros artistas, né? É, eu acho que cada vez fica mais clara a importância desse trabalho em conjunto, né? Você citou aí do lobby que é feito pelas orquestras, assim, pelas organizações que se unem em torno de conseguir fazer essa pressão, né? De conseguir fazer o governo entender, né? Que não é o momento de cortar a verba da cultura, né? Como a gente vê em muitos lugares acontecendo, né? A gente entende, é claro, que tem uma necessidade, né? Uma crise sanitária sem precedentes, né? Mas a gente também entende que tem pessoas que poderiam ser ajudadas com esse dinheiro, então... Opa! Uma pequena interrupção diretamente do futuro aqui, porque logo depois que eu e o Flávio gravamos esse programa, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei de Emergência Cultural de autoria da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e relatada pela deputada Jandira Feghali, do PCdoB, também do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei, batizada de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao escritor letrista morto pela Covid-19 esse ano, ainda precisa passar pelo Senado, mas a expectativa é que seja aprovado. E se for aprovado, serão destinados 3,6 bilhões de reais da União para os estados, distrito federal e municípios, e esse dinheiro será encaminhado, então, para ajudar os artistas e as instituições artísticas que foram afetadas por conta da pandemia, né? E esse projeto foi relatado através de diversas audiências virtuais, com artistas, produtores e empreendedores, e se vocês quiserem mais detalhes, é só clicar no link que acompanha a descrição desse episódio. Eu acho que a nossa... A gente tem que pensar, pensando já até no futuro, né? Até depois da pandemia, talvez de pensar que os músicos independentes precisam se reunir mais, né? Precisam trabalhar mais em rede. Inclusive, tem aqui um trechinho de um texto do Pablo Capilé, que ele é um dos nomes por trás da Mídia Ninja e também da Rede Fora do Eixo. Ele fez uma postagem na rede social dele e eu trouxe alguns trechinhos que eu acho muito bacana, eu gostaria até de ler para vocês, que eu acho muito pertinente, né? Ele fala o seguinte... Só vejo uma saída para tudo isso, trabalho em rede. Não adianta ficar pensando só no seu umbigo, na sua carreira, no seu cachê, na sua casa de show, no seu festival. Se não se misturar, coletivizar, reinventar-se, conectar-se com mais gente, vai ter que ficar eternamente reclamando. E aí ele termina falando o seguinte... Tem espaço para geral, só não dá mais para ser progressista na política e conservador liberal meritocrático na carreira. Acho esse texto muito bacana, acho que ilustra muito bem. Quando eu li, eu me identifiquei bastante. Porque é isso, né? A gente... O meio, muitas vezes, ele fica muito preocupado, né? Mas, nossa, e o meu espaço? Se eu dividir com outro? Se eu for com outro? Nossa, mas não vai ter espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo, né? Se a gente se une, a gente é mais forte. Parece um clichêzaço daqueles, né? Falar assim, juntos somos mais fortes. Mas, realmente, se a gente se ajuda, se a gente está junto, a gente consegue chegar mais longe, engajar mais gente, engajar o público. Então, é importante que haja. Inclusive, até fazendo um link um pouco que a gente falou lá no começo sobre os concertos, né? Muitas pessoas estão fazendo concertos e cobrando esses tickets virtuais individualmente. Mas, tem grupos, né? Também. Eu vi que tem alguns grupos, uns estúdios promovendo. Então, isso é muito bacana. Por quê? O artista grande, ele só precisa dele mesmo, né? Então, ele faz uma live de duas horas lá, patrocinada pela cerveja e consegue uma grana boa. Agora, às vezes, o artista pequeno vai ali ter... Um tem 20, outro vai ter 30. Então, se unir, né? Fazer um show conjunto, né? Pode ser uma alternativa super bacana pra conseguir engajar mais gente, né? Depois, pega essa grana toda que for arrecadada e ratenta e todo mundo, né? Ajuda todo mundo, mesmo aquele que está mais consolidado, com aquele que está começando, né? Está todo mundo no mesmo barco, né? Sim, é. Inclusive, isso é algo que aqui eu vejo acontecer muito. O pessoal, quando eles fazem alguma live, ao invés de pedir doação diretamente pra eles, pedem a doação pra um centro que vai distribuir isso, né? Pra uma organização que vai distribuir. Tem uma outra iniciativa muito bacana da Associação de Compositores Americanos. Eles estão encomendando peças de compositores e eles pedem que, assim, se você é um compositor estabelecido, que você tem um emprego numa universidade, você não se inscreve, né? Vamos deixar esse espaço aberto pra esses compositores independentes, compositores que ainda, que tem, assim, como única forma de renda as suas próprias composições, né? Não dá aula numa escola, não é um grande compositor que, né? Ganha dinheiro dos royalties e tal, né? Então, acho que são... O que você comentou aí é algo que aqui eu vejo acontecer bastante, assim, o que é bem bacana. É só é, pessoal. O caminho é todo mundo junto, né? Não separado. A gente tá separado agora, na pandemia, mas depois é todo mundo junto e virtualmente todo mundo junto. Muito bem, muito bem. Estamos chegando aqui aos finalmentes, mas a gente sempre vai tentar terminar aqui os nossos episódios fazendo algumas recomendações de música pra vocês que têm a ver com o nosso tema, e hoje o nosso tema foi música e pandemia, então a gente vai falar sobre músicas feitas durante pandemias. Não necessariamente nessa agora do coronavírus, mas em outras pandemias também tá valendo, né? Então, vou pedir passar a bola aqui pro Todd primeiro pra dar a sua sugestão aí de música, pra aproveitar, né? Ouvir nessa pandemia, músicas feitas na pandemia. Bom, vamos lá. Música que eu recomendo foi composta durante a pandemia da gripe espanhola, né? De 1918 e 1919. E é do compostor americano chamado Henry Cowell. E a peça é um quarteto de cordas, chamado Quarteto Eufometric. É... Bom, essa peça ele escreveu entre 1916 e 1919, mas pra mim tá valendo. Imagino que parte da composição foi durante a pandemia. É uma peça atonal, ele é um compostor de vanguarda americano super influente. É... Ele foi influente pra Bartók, Kate, Carol, toda essa galera aí do começo do século 20 fazendo esse monte de música doidona. E é um quarteto bacadão, um quarteto curtinho. Vocês podem botar no YouTube, deve ter menos de 3 minutos e ouvir um pouco essas músicas mais doideiras. Maravilha! Bom, acho que as nossas recomendações aqui vai ficar também bem... Bem clara as diferenças aqui entre a gente, né? O Todd sempre vai trazer uma coisa mais erudita aqui pra gente. Eu sou o cara do popular, né? Eu vou mandar um rock and roll aí pra vocês. A minha recomendação é a música dos Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Essa é sobre a pandemia do coronavírus, né? Eles foram, acho que, um dos primeiros a lançar aí uma música falando sobre toda a situação, né? A música fala bastante sobre essa questão de isolamento, sobre as cidades vazias, né? E eu achei muito bacana porque uma coisa que eu fiz nessa pandemia foi mexendo nas coisas aqui em casa. Achei alguns CDs antigos, né? E na época de adolescência eu ouvia só rock, só heavy metal, né? Então eu tava ouvindo rock bastante nessa pandemia, relembrando alguns momentos. Então quando eu vi que tinha saído uma música dos Rolling Stones, eu falei assim, vou ouvir, vou dar uma chance pra ela. Uma música bem bacana, então fica a recomendação pra vocês curtirem. A gente vai deixar os links aí das músicas, tanto da do Todd quanto a minha, aí pra vocês ouvirem no YouTube, tá certo? Bom, o seu até logo, Todd, para o pessoal que está quarentenado aí. Até logo o pessoal que está quarentenado aí. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Você ouviu os ruídos e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí